Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo, com mais um vídeo bem interessante pra todos vocês. Pra quem não me conhece, eu sou médico veterinário, sou gaúcho, até que o meu chimarrão já tá sempre em mãos. Trabalho na área há um bom tempo já, me formei ano passado, mas tô na área há vários e vários anos, fiz estágio em vários e em vários lugares. Então, tenho uma boa relação com a medicina veterinária. E nesse vídeo, eu vou te explicar porque muita gente fala que a nossa área é ruim, é uma área desvalorizada, porque tanta gente fala mal. Muitas vezes, profissionais que já trabalham na área. Então, nesse vídeo eu vou te explicar isso, vou te explicar meu ponto de vista e vou te explicar se isso é verdade ou mentira. Mas antes, eu preciso que tu te inscreva aqui embaixo, dá um like no meu vídeo também, que é muito importante aí pra todos nós que produzimos conteúdo pra internet. E, pra quem já acompanha meus vídeos, sabem que é uma conversa. Tô tomando meu chimarrão aqui. Não gosto de ser um robô, ficar só falando coisas programadas. Gosto também de interagir com vocês. Qualquer dúvida que tu tiver, deixa aqui nos comentários. Eu gosto de conversar com vocês, eu gosto de dar meu ponto de vista, gosto de ouvir o ponto de vista de vocês. Tô até com meu estetoscópio do lado aqui, eu vou colocar em mim. Pronto. Beleza, gente. Então, vamos pro assunto do vídeo. Por que muita gente fala mal da nossa profissão? Primeiro de tudo, muita gente fica comparando. Comparando a medicina veterinária com a medicina humana. Não dá pra ficar comparando as duas coisas. É igual um engenheiro começar a comparar a engenharia civil com a engenharia de produção. Ah, na engenharia de produção, a gente tem tais e tais coisas que na engenharia civil não. Ah, o salário da engenharia civil é muito melhor que o da engenharia de produção. Ah, a engenharia elétrica paga muito melhor. Não dá pra gente ficar comparando. Então, muita gente pensa que a comparação vai resolver algum problema. Não é assim. Outra coisa, muitos profissionais acabam desvalorizando a própria profissão. É uma verdade que nem todos têm coagem de falar, mas é uma realidade. Sabem por quê? Porque, pensa comigo, tu estudou 5 anos, fez vários cursos, vários estágios, participou de várias palestras, congressos. Fez estágio com vários profissionais de várias cidades diferentes. Estudou madrugadas, fez plantões. Depois que tu te forma, chega uma oportunidade pra ti fazer 12 horas de plantão por 50 reais, 80 reais. Aí vai lá tu, aceita, e acaba fazendo com que outras clínicas percebam, olha, tem um profissional aceitando trabalhar por esse valor. Começam várias outras clínicas a cobrar o mesmo valor. E acaba desvalorizando a profissão. Porque muita gente lá no Instagram fala, ah, a profissão está desvalorizada, ah, nossa profissão é uma das mais desvalorizadas que existem. Porque muitas vezes quem acaba desvalorizando é os próprios profissionais. Porém, se tu fizer um plantão, dois plantões, pra saber como é que funciona, pra aprender, é uma coisa. Agora, tu fazer vários plantões e estar satisfeito com essa remuneração, acredito eu que tem algo errado aí. A gente não pode se submeter a certos tipos de trabalho. Muitas vezes, 12 horas de plantão, 80 reais, só o transporte de ida, de volta, mais um lanche que tu vai fazer, já quase dá esse valor. Então a gente tem que parar pra pensar e ver se é certo ou é errado fazer isso. Isso é só um ponto. Tem vários outros pontos que as pessoas acabam levando em consideração. Como também, tu faz esse plantão, já vi galera falando lá no Instagram, ah, eu faço plantão sozinho. Além de tudo isso, tu faz plantão sozinho. 10 internados e tu fazendo plantão sozinho. Enfim, gente. Não tô aqui pra julgar ninguém, tô aqui pra dar meu ponto de vista. Eu sou muito verdadeiro. Gostaria que tivesse alguém lá atrás, assim como eu, pra me passar essas verdades. Como também, tem muito profissional que não estuda, que não trabalha direito, que não se atualiza e fica reclamando da profissão. Então, sim, pra essas pessoas vai ser difícil. Porque ela vai ser só mais uma no meio de tantas outras. Porque o que mais tem no Brasil é faculdade de medicina veterinária. Se tu não for diferente, se tu não pensar diferente, se tu não fizer coisas diferentes, só vai ser mais um no meio de tantos que tem. Lei da oferta e da demanda. Mil clínicas oferecendo trabalho pra 50 mil formados. Essa conta não fecha. Então, as clínicas vão pegar profissionais bem qualificados, né? Ou até mesmo laboratórios, hospitais, fazendas, né? Eu tô levando pra todos os lados. Então, tu tem que começar a se atualizar, pensar um pouquinho fora da caixinha e não ficar só reclamando da profissão. Tem profissionais, sim, que fazem bastante grana na veterinária. Como também tem muitos profissionais que fazem bastante grana na arquitetura, por exemplo. Como também existem profissionais que fazem pouca grana em todas as áreas. Vai depender de ti. De tu estudar, de tu pensar diferente, de tu trabalhar no digital. Que eu tanto falo pra vocês. Entrar na internet. Eu sei que não é fácil. Tem vários poréns, de vários poréns. Mas, enfim, tem que começar a pensar um pouco fora da caixinha pra tu não ser só mais um frustrado com a profissão. Eu sempre tomo meu chimarrão. Eu não... Afinal, às vezes de tarde e de manhã. Eu gaúcho, de Porto Alegre que sou, né? Eu tenho um grupo no Telegram também, galera. Caso vocês tenham interesse em entrar. Só pra estudantes e pra médicos veterinários. O link tá aqui embaixo. Recomendo que tu entre. Recomendo que tu faça parte aí desses profissionais seletos que estão lá dentro. A gente divulga casos clínicos. Ofertas de emprego, muitas vezes. Guias, tabelas de medicamentos. Enfim. Dá uma olhadinha aqui no link da bio. Link da descrição. E, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo também o que tu achou do vídeo. Se tu gostou, se tu não gostou. Se tu concorda comigo, se tu discorda de mim. Com certeza vou te responder. Com certeza vou interagir contigo. Que é uma coisa que eu adoro fazer com a galera. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo.